E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar esse videozinho pessoal pra mostrar aí como eu vou cuidar aqui do meu cabelo Eu fiz o nevô agora em dezembro antes do Natal Fui pra praia várias vezes, fiquei três dias na praia Fora esses três dias eu já tinha ido outras vezes também E o meu cabelo tá tudo regaçado aqui, não sei se vocês viram que tá caindo uns pedacinhos Tá bem fragilizado por conta de tanta água salgada lá do mar, sol E agora que eu tô em casa, eu vou cuidar aqui dele e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer Ensinar aí como vocês cuidar do nevô em casa Amanhã já volta aqui a rotina de trabalho pessoal Hoje é domingo né, amanhã segunda-feira dia nova eu já começo a trabalhar de novo Acabou a moleza, acabou as férias Mas também fala aí como que vocês estão, como que foi a virada de ano Esse aqui é o meu primeiro vídeo que eu gravo logo depois do ano novo né Eu tenho vários vídeos gravados do ano passado que falta eu editar e postando aos poucos Mas esse aqui eu já vou postar logo Porque eu não vou mais fazer o nevô, vou deixar agora o cabelo crescer de novo Pra quem não conhece pessoal, nevô é o termo que chama de deixar o cabelo todo loiro Platinar o cabelo, descolorir todo Eu fiz isso antes do Natal Aqui quando chega no mês de dezembro todo mundo faz o nevô e eu entrei na modinha e fiz também Agora meu cabelo tá todo regaçado e eu vou cuidar aqui Vou começar aqui pessoal lavando o cabelo com esse shampoo vegano É um shampoo detox da Proal Ele é muito bom pessoal, ele traz uma limpeza profunda aí pros fios Ele prepara o cabelo pra você receber aí uma mega hidratação Então eu vou começar aqui lavando, depois eu vou passar a queratina A queratina líquida da Proal e depois eu vou passar essa máscara ProBull Fiber Que é uma máscara reconstrutora da Proal também Vou começar aqui lavando o cabelo, tá bom? Vou lavar aqui e vou mostrar passando a queratina pra vocês Então pessoal, lavei aqui o cabelo Agora pessoal, o cabelo fica bem rígido, tá? Então tem que lavar com muito cuidado, passar tipo o shampoo e massagear bem com as pontinhas dos dedos Sem pegar com a unha, sem esfregar brutalmente Agora pessoal, vou utilizar aqui a queratina líquida da Proal ProK Ela é uma queratina muito boa pessoal e muito cheirosa Essa queratina pessoal, ela vai dar uma reconstruída nos fios Ela vai dar uma enrijecida no nosso cabelo Quando a gente, quando passa por um processo de descoloração Ele fica frágil, quebradiço, esticando, sabe? Elástico E essa queratina dá muita força pros fios E evita essa quebra Então é muito importante utilizar a queratina após a descoloração Olha, passei aqui No cabelo, meu cabelo é pequenininho, então rapidinho, passe Agora eu vou pegar um pente pra pentear os fios Pra espalhar bem, tenho certeza que pegou em todos os fios Olha O cabelo já fica até mais macio depois que passa a queratina Peguei um penteinho fino pra pentear os fios Eu vou deixar uma pausinha aí de 10 minutinhos, pessoal Só com a queratina, tá? Deixar agir aí por 10 minutinhos Depois eu volto aqui pra continuar o vídeo Então, pessoal, passou aqui 10 minutinhos Agora, pessoal, vou utilizar aqui essa máscara Vou passar por cima da queratina Essa máscara, pessoal, ela tem 19 aminoácidos Fibra de bambu Depantenol E manteiga de karité Ela traz reconstrução intensa Reposição proteica E tem ação anti-quebra Então, ela é uma máscara bem reconstrutora Ela tem um cheiro muito gostoso, pessoal Nossa, é muito bom mesmo Eu coloco assim como se vocês pudessem sentir o cheiro Mas eu sei que não pode Então, pessoal, eu utilizo aqui uma espatulazinha Pra pegar a máscara Olha Eu pego a quantidade que dá pro meu cabelo Aqui tem até bastante Mas não tem problema E eu vou aplicar em todo o cabelo, pessoal E depois eu penteio de novo Pra ter certeza que pegou em todos os fios Isso que eu tô fazendo no meu cabelo, pessoal É uma reconstrução Então, utilizando a queratina pura no cabelo Depois uma máscara reconstrutora Isso aí é uma reconstrução dos fios Quando a cliente vem fazer uma reconstrução Eu faço assim Ou então eu utilizo uma linha reconstrutora já Que é praticamente a mesma coisa Vai ter o shampoo A queratina A máscara Com condicionador E algum protetor térmico Essa aqui não Essa aqui eu comprei os produtinhos separados E tô fazendo a minha reconstrução Eu tô fazendo aqui no meu cabelo Mas se fosse um cabelo feminino Ia ficar muito bom Aqui, pessoal Já dá pra sentir o cabelo Tipo desmaiado Olha Ele não tá mais elástico Igual tava quando eu lavei Então eu já vejo que o produto Fez um efeito legal Só que a queratina Já fez um efeito legal E agora, pessoal Eu vou deixar aqui 15 minutinhos Eu vou colocar uma touca térmica Vou colocar essa aqui, olha Porque aqui hoje tá um pouquinho frio Então A touca térmica vai ajudar A ter um resultado melhor Vou deixar aqui 15 minutinhos Depois eu volto pra mostrar pra vocês E nesse tempo de pausa Eu vou aproveitar pra Dar uma arrumadinha na minha barba Então, pessoal Passou aqui 15 minutinhos Agora eu vou lavar E vou aplicar esse condicionador Que eu esqueci de mostrar No comecinho do vídeo Mas A aplicação do condicionador Após qualquer procedimento De hidratação Reconstrução É sempre bem importante, tá bom? Então eu vou lavar o cabelo E vou aplicar aqui o condicionador Gente, terminei aqui, olha Passei o condicionador O cabelo é outro já, pessoal Vocês não tem noção De como fica bom Fica muito bom Fica macio Fica o cabelo inteirinho, olha Não fica cabelo elástico Nem Sabe? Fica um cabelo diferente Fica muito bom mesmo Eu recomendo aí a todo mundo As mulheres loiras A fazer reconstrução no cabelo Que é muito bom Agora, pessoal Pra finalizar Eu vou utilizar aqui Esse protetor térmico da ProHal Ele é a Absolute One Tem 12 benefícios Aí tem proteção térmica Entre esses 12 benefícios Então eu vou utilizar ele aqui Como finalizador Olha só, pessoal O resultado do cabelo Só sequei com o secador Pra levantar esse topetinho aqui, tá? Pessoal, eu esqueci de falar Que quando eu vou lavar o cabelo Eu sempre coloco uma gotinha de violeta Passar uma misturinha E coloco uma gotinha de violeta Pra tirar o amarelado Agora, pessoal Pra finalizar Depois que eu seco com o secador Eu coloco uma gotinha de Reparador de pontas E esse aqui é o resultado, pessoal O cabelo fica até brilhoso Ele tava muito destruído, pessoal Porque quando eu vou pra praia Eu não saio da água Imagina só você ficar 4 dias lá 3 dias Direto Todo dia colocando o cabelo Dentro da água Super salgada Não é cabelo que resista, né? Mas é isso aí, pessoal Esse aqui é o resultado, olha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu odeio quando tá crescendo Essa partezinha preta Por isso que eu evito fazer esse enervo Mas depois que corta Eu já acho bonitinho de novo Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal Desejo a vocês um feliz 2023 Que seja um ano próspero E de muitas coisas boas Nas nossas vidas Um grande abraço aí pra todo mundo E até mais Tchau 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 Tchau